Seja bem-vinda aqui a mais um vídeo para o canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou dar uma arrumada nessa minha cozinha, vou transformar ela toda em verde, decorar com minhas plantas. Já peço para vocês, tá? Seguir o vídeo todo, gente, porque o final que é maravilhoso. E também, no final, eu quero inaugurar meu fogão, pela primeira vez, o forno do meu fogão, fazendo um chimango, tá? O que eu posso fazer hoje vai ser uns biscoitos chimangos. Depois que eu arrumar a cozinha, aí que ficar tudo bonitinho, tudo arrumadinho, eu vou para o forno fazer um chimango para testar o meu forno, porque ainda não tive, assim, o tempo suficiente para fazer alguma coisa, né? Primeiro eu vou testar com chimango. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Você que tá vendo pela primeira vez. Vamos estar aqui, junto aqui no meu cantinho. É um prazer ter vocês aqui no meu cantinho. Então, minha cozinha tá assim, eu vou tirar aquela cortina, que é rosa, né? Eu fiz aí um vídeo também de transformação de rosa, tá aí no canal também, se você quiser dar uma olhadinha. E agora, gente, vou tirar todo rosa e vou colocar tudo verde. Final de ano chegou, hoje é 21 de dezembro de 2022, não sei o dia que esse vídeo vai sair, mas eu já quero deixar minha cozinha arrumada. Então, você encontra assim, bagunçada aqui, vou pegar os pratos, vou arrumar, vou limpar esse armarinho aqui, as gavetas, vou dar uma limpadinha, limpar tudo e também, sempre eu gosto de dar uma limpada nessas paredes, ó, nessa seranca. Desse lado aqui do armário também, que tá tudo bagunçado, ó, vou dar limpada, ficar tudo arrumadinho. Aqui eu comprei um rodo novo, comprei agora, é pra mim passar, né, nas paredes. Vou enrolar um pano aqui, nessa água aqui eu já coloquei detergente e que boa, pra mim passar nas paredes. Então, é isso aí, meu povo. Então, vamos pro nosso serviço. Música 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 Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a decoração. Música 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 Num balde Quando meus baldes poca Eu aproveito plantando pranto, ó E dá certinho, gente, ó É isso aí E aqui também, né Tem meu filtro, que eu gosto de filtro Eu pego água do purificador Lá no trabalho do meu marido Pra colocar aqui Aqui tem um coelho, ó Eu gosto muito de De crochê, sabe Tem gente que não gosta Que acha que é Que é muito antigo Mas Eu particularmente Eu gosto de coisa de crochê Apesar que é um material Coisas de cozinha que você tem, né Você usa o tempo todo Nunca, na verdade, assim Não fica velho Só se queimar, né, gente Quanto mais você lava Mais ele fica De uma boa qualidade Essa capa aqui minha que eu tenho Tem muitos anos que eu tenho ela Muitos anos mesmo Foi tanto que uma cunhada minha Que fez esse coelho aí, ó Aí eu estivei e colei nele aí Mas eu gosto Eu acho muito bonito A decoração de crochê Aqui eu coloquei Essa linda árvore, ó Que coisa linda, pessoal Olha Que beleza Também coloquei Nenhum balde Ó Eu nem tirei a alça O balde poca Eu vou lá e faço isso E fica da hora, ó Aproveita aí Aqueles baldes de vocês Que vocês quebram, né Às vezes Dá pra plantar uma planta Aproveita Porque fica muito legal, né Eu coloquei Essa plantinha aqui também Que é plantada Nenhum latinha de manteiga Transparente Tá aqui E aqui tem meu liro da paz Eu coloquei ele do lado de cá Coloquei ali Uma cadeirinha que eu tenho, né Forreia E coloquei meu liro da paz Ele tem essa flor aqui Que já tá ficando velha E tá saindo uma aqui E tá saindo essa daqui Gente, essa aqui já saiu, ó Mas ela gosta muito de ficar na sombra Ela dá muito bem aqui dentro de casa Essa planta aí Ela não pode ver o sol Porque ela é planta de casa mesmo E tem também essa galinhona aqui Que foi minha amiga que me deu De colocar ovos, né Eu coloquei aqui em cima da geladeira Porque eu achei que deu muito certo Aqui em cima da geladeira, ó Ela aprendeu a fazer, né Ó Vou mostrar pra vocês Tem um pratinho por dentro E tem esse material feito assim Que ela fez e trouxe pra mim, né Ela me deu essa semana Pra colocar ovos Só que tá aí, né Ela tá muito bonita Em cima da geladeira Eu deixei ela aí mesmo, ó Da hora E esse lado também Eu fiz isso aqui, ó Coloquei essa plantinha Na mesa aqui Eu coloquei essa bela planta Gente, olha que esfolagem linda Eu tenho ela de cinco Cinco cores já Graças a Deus, né Tô fazendo a coleção dela Onde eu achar Uma diferente Eu vou lá e E compro, né Mudinha Se por acaso achar, né Porque aqui é meio difícil essa planta Porque tem elas brancas, né Que é lindas Tem várias opções Mas só que aqui não tem Mas onde eu vejo Eu compro uma mudinha Porque essa mudinha Eu comprei pequenininha Já tá linda desse jeito, ó E aqui eu tirei a outra cortina, né A rosa Coloquei essa verde aqui Hoje tá de dia ainda, né Agora é uma hora da tarde Não tem como ver Qual é a do sol, né Mas aqui é umas orquídeas Que eu mesmo pintei, ó Tem um tempinho também Que eu tenho ela Fiz esse bico aqui Coloquei essas florzinhas Então, desse lado aqui Eu fiz Coloquei o balcão, né Na outra arrumação que eu fiz Eu mudei o balcão pra aqui Essa linda capinha aqui Com essas florzinhas Coisa muito linda mesmo Que eu gosto Coloquei essa begonha aqui, ó Ela vai sair flores, né Mas só a folhagem dela Já é linda, pessoal Só a flor já é linda As folhas já é linda, né Coloquei a capinha na minha garrafa Uma garrafinha que eu tenho aqui novinha Mas eu quase não uso muito ela Porque eu tenho a outra Então, foi isso aí, gente Essa arrumação de hoje Então, nós vamos Não parou por aqui Vamos pro nosso shimango Vamos testar o nosso forno de fogão, ó O nosso shimango O nosso shimango Amém. Então, gente, eu já coloquei o forno pra pré-aquecer a 270 graus. Eu não sei se é 270, se é 290. Eu tô fazendo aqui um teste, né? Porque eu não tenho muita certeza. Eu sei que chimanga é uma coisa que precisa de muito calor, né? Então, como eu tô ligando ele agora, fazendo o teste pela primeira vez, eu não tenho muita experiência com ele. Então, o que que acontece? Eu coloquei 270. Já coloquei pra pré-aquecer aqui. Tá aqui estralando. E agora eu vou colocar as minhas formas, né? E agora eu vou contar os minutos que vai sair, né? Pra mim ter uma base pra mim saber. Segue o vídeo, gente. Deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal. O chimanga pronto, pessoal. Olha. Aquele cafezinho, né? Deixei 25 minutos. Achei que não enxou muito, não. Mas depois eu vou ver, né? Porque é a primeira vez que eu tô assando no fogão, né? Vou ver o que que aconteceu. Ficou gostoso. Ficou bom, ó. Tô aqui com a mão, né? Filmando em uma mão. Se vocês quiserem receitinha, eu tenho aí no canal. Vai dar essa receitinha de chimanga, tá? Mas eu tenho muita receitinha de chimanga aqui no meu canal. Só ver no meu canal aí. Lá bem embaixo vocês vão achar, tá? E aí, chimanga? Com aquele cafezinho. Ó. Cai muito bem, né, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Que Deus abençoe, tá? Vejo vocês até o próximo vídeo. E aí, gente?